Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que é uma trend que teve lá no Insta Eu até fiz lá nos stories algumas semanas atrás Que é do verdade versus mentira Que vocês mandam alguma suposição, perguntam E eu digo se é verdade ou se é mentira e explico um pouquinho Vocês sabem né, que eu sempre gosto de manter o pessoal do Youtube meio igual com o pessoal do Insta Eu sei que tem gente aqui que ainda não me segue lá, então vamos lá me seguir que é arrobalucorte E como eu fiz lá no Instagram, eu perguntei lá pro pessoal Fiz uma enquete, perguntei o que achavam de eu trazer aqui pro Youtube essa trend também Vocês toparam, já mandaram um monte de coisa, eu ainda nem olhei Mas vamos ver agora juntinhos, tá? Mas antes da gente começar, já deixa um like nesse vídeo Se tu gosta desse tipo de vídeo, assim, de perguntinhas e essas coisas assim, né? Esse é tipo um vídeo de perguntas e respostas, mas de um jeito um pouco diferente, né? Pra gente dar uma mudada aí Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito E não esquece de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá gente? Então bora começar aqui as perguntinhas, ai meu Deus A Julia.Mucilo foi a primeira que mandou E ela botou assim Verdade que já caiu durante uma apresentação? Meio verdade e meio mentira Eu nunca caí de bunda no chão, tipo assim, me estatelei no chão Mas já dei aquela caidinha na ponta, sabe? Quando o pé dá uma trevidinha e tu... Dá pra ver que tu caiu, mas assim Aí tu finge que nada aconteceu, meio que dá pra ver, enfim Já aconteceu disso aí Mas nada demais A Isa Underline Goats Underline T-shirt falou Verdade que você faz balé desde pequena? Verdade, faço balé desde que eu tinha Eu comecei um pouco antes de ter 3 anos Então eu tinha tipo uns 2 anos e meio e tal Mas eu sempre falo que eu comecei com 3 anos Porque é mais fácil do que ficar falando Ah, 2 anos e meio A Sandy Bailarina falou Verdade que você não lembra quando começou Na sapatilha de ponta? Verdade, gente Eu nunca sei se é com 10 ou com 11 anos Aí eu sempre respondo isso Porque eu não sei o que acontece Eu apago essa informação na minha cabeça Porque daí a chatalha, sabe? A Nath Meirelles que aparece aqui nos vlogs Ela sempre vai lá no meu stories e responde Luísa, tu começou com tantos anos Tenho... Ah, tá, então tá Aí sempre quando alguém pergunta de novo Eu vou responder Eu nunca lembro se foi com 10 ou se foi com 11 Gente, eu não sei E apaga na minha cabeça Eu realmente não sei Arroba b.ster underline Falou Já se arrependeu de ter comprado uma ponta Verdade Mas assim Quando eu comprei eu sabia que eu poderia me arrepender ou não Porque se a gente quer encontrar uma ponta boa A gente tem que experimentar vários tipos de ponta na nossa vida, né? Então quando tu compra uma ponta que tu nunca usou Tu não vai ter certeza se ela vai ser boa ou não pro teu pé Por mais que experimente na loja e tal Não é a mesma coisa que realmente usar ela, né? Então já teve ponta que eu comprei e que não deu pra mim Já aconteceu várias vezes, gente Várias vezes É bem difícil esse negócio de acertar ponta Inclusive quando as pessoas me pedem indicação de ponta Eu não dou Porque se eu não acerto nem pra mim Como é que eu vou acertar pras pessoas, gente? Eu conhecendo o meu corpo, sabendo quem eu sou Eu consigo errar a ponta pra mim Imagina pra uma pessoa que eu não conheço, né? Por isso que eu nunca dou indicação de sapatilha de ponta específica pras pessoas Eu falo o que eu acho Eu falo das que eu gosto E faço resenha aqui pra vocês Essa sapatilha de pontas, né? Inclusive tô devendo resenha da Múchila Mas ainda não tô preparada pra fazer Tenho que usar ela mais um pouquinho, tá? Mas já me arrependi de várias Aí eu amei essa daqui Arroba Lidia Wilhelmina Ai, não sei, gente Lidia Wilhelmina Maria Falou Verdade que a Gomes é sua nova auxiliar de filmagem Verdade barra mentira Isso foi uma coisa muito de agora, assim Quem acompanha os vlogs aqui no canal sabe Ela é minha colega do balé É minha amiga E o nome dela, na verdade, é Júlia, né? Gente, tem gente chamando ela de Bruna aí nos comentários Não é Bruna, é Júlia Mas ela me ajudou muito a gravar os vlogs Nessa última semana do curso de férias Porque ela tá com um probleminha nas costas Então ela não tava podendo fazer tanta carga de exercícios E aí ela acabava não fazendo todas as aulas E daí as aulas que ela não fazia Ela filmava pra mim Foi uma coisa, assim Que eu vi Ah, Gomes, tu não vai fazer essa aula Tu pode filmar pra mim, sabe? Não foi assim Agora a Gomes está contratada Mas se quiser, Gomes, eu te contrato sim Porque foram muito boas as filmagens Mas eu espero que logo ela melhore E que daí ela não precise mais filmar meus vlogs Que ela possa fazer as aulas com a gente, né? Que daí eu deixo ali filmando no cantinho normal Mas realmente a Gomes foi uma ótima comentarista nos últimos vlogs A Rayane Santos, 330 Verdade que você já fez exercícios sem se aquecer antes Façam o que eu digo, não façam o que eu faço Verdade, gente, eu fiz Já deu ruim Já, né? Deu umas estraladas ali que eu deveria ter dado Mas não é uma coisa que eu faço sempre, sabe? É aquela coisa Ai, cheguei atrasada pro ensaio e já entrei no meio, assim, sabe? Essas coisas assim Não é no meu dia a dia Eu estou acostumada a fazer exercícios sem me aquecer Não é isso, pelo amor de Deus E já deu ruim Então, por isso que eu falo Não façam coisa sem se aquecer Mabi Underline Massa falou Verdade que não gosta de alguma marca de produtos para bailarinos Mentira Primeiro que eu não experimentei todas as marcas do mundo Tem marcas que a gente gosta mais Tem marcas que a gente gosta menos Tem marcas que eu não conheço a ponto de dizer Nossa, todos os produtos dessa marca são incríveis Ou todos os produtos dessa marca são horríveis Mas não tem nenhuma que eu não goste da marca De verdade A maioria das coisas que eu acabo não gostando em uma marca Geralmente são as sapatilhas de ponta Mas é assim Ah, não gostei de um modelo, mas gostei do outro, sabe? Então não tem nenhuma marca que eu não goste de nada Assim, voltado de produto para bailarino Até hoje, né? Não sei Vamos ver Sei lá, futuramente Essa daqui Adria__V__100 Verdade que você terminou o namoro cinco vezes e depois voltou Mentira A gente terminou duas vezes só Mas foi tipo por uma semana E a gente voltou depois Então é que a gente está junto até agora Esses dias agora Agora, gente Daqui a pouco, essa semana A gente vai fazer seis anos de namoro Eu e o Fábio Mas a gente Não foram cinco vezes, não E foi mais no início do namoro, assim, sabe? Quando a gente era mais novo A arroba Carolina Rue Batista Falou Você já teve vergonha dos seus colegas Por serem melhores que ti Eu não sei se eu entendi direito Mas eu acho que sim, é verdade Mas não vergonha deles Não, até que sim, gente Ah, eu acho que sim Porque às vezes tu vai Agora eu não tenho mais isso com os meus colegas, tá? Porque lá na bailarina todo mundo amigo e tal Mas tem muito daquele nervosinho, assim, de tu fazer errar Apesar da gente saber que a gente está numa sala de aula Que a gente está ali pra errar mesmo E que tudo bem errar E que, né, estamos ali pra aprender Mas dá aquele medinho Às vezes quando tu vai demonstrar algum exercício Alguma coisa assim Que tu quer fazer bem feito, né? E, sei lá Sempre vai ter pessoas melhores que a gente Sempre Sempre vai ter alguém que é menor que tu Independente de onde tu esteja Até porque o balé requer muitas habilidades Então, às vezes Tu é melhor que a fulana na flexibilidade Mas, às vezes, a fulana é melhor que tu Nas piruetas, entendeu? Então, sempre vai ter pontos que alguém vai ser melhor que tu E sempre vai ter pontos que Tu vai ser melhor que as outras pessoas E é super normal Mas dá aquele medinho, às vezes, de errar Ou de fazer alguma coisa Ou tu vai num curso de férias E, sei lá Talvez tu se sinta um pouco deslocada Eu já passei por isso, sim É verdade Agora, atualmente, bem menos Mas já passei por isso Arroba Mari Falvares falou Verdade que não queria entrar no balé no início Mentira Foi eu que pedi pra entrar no balé Segundo a minha mãe Eu não me lembro, né, gente Eu era muito nova Mas, segundo ela É que a minha amiga Que era a minha vizinha Fazia E daí eu queria fazer também Foi um negócio assim Arroba Bruna Underline Dutra Falou É verdade que você já dançou fora do Brasil Verdade Assim, eu não sei se é verdade No que ela quis dizer Mas, assim Já dancei fora do Brasil Mas nunca me apresentei Já fiz cursos de aulas de dança Essas coisas, sim Inclusive, tem vídeo aqui no canal É um vídeo mais antigo Mas não teve nenhuma nova viagem Depois daquele vídeo Que eu conto das minhas viagens com o balé Então, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês Porque é um vídeo, eu acho que Mais difícil de achar mesmo Mas eu conto de quando a gente foi pra Pros Estados Unidos Pra Itália Quando eu fui pra Alemanha Tudo isso com a dança Então, é um vídeo bem legal Que eu conto, assim As minhas experiências internacionais Que na época que eu viajei Eu não tinha canal ainda Que pena, né, gente Ia ser muito legal ter vlog Eu penso, assim Tem coisas que eu não tenho vlog Que parece que não existiram Sei lá Arroba Tícia Arrope Falou Verdade que você já ficou insegura Com o seu corpo na dança Muito verdade Muito, muito, muito verdade Principalmente quando eu era mais nova Eu tinha muito complexo, assim Com as minhas coxas Com o corpo inteiro no geral Eu era muito Ainda só um pouco Mas naquela época Eu era mais ainda molenga, assim Sabe Eu não tinha nada de músculo Eu era zerada Não tinha nenhuma musculatura E eu era muito Além de eu ser muito molenga Eu me sentia, tipo Ai, acima do peso Sendo que eu era magra, sabe Mas é essa questão Que o balé coloca nas nossas cabeças Que a gente tem que ser extremamente magra E tudo isso Agora eu sou muito menos Mas eu ainda tenho dificuldade com isso Assim, não é Ai, tipo assim Se eu agora engordasse 10 quilos Eu não vou dizer pra vocês Que eu ia me sentir super bem Eu teria que trabalhar muito isso Na minha cabeça, sabe Pra eu ficar ok E tal E não é que é errado É só que é realmente um estigma Digamos assim Eu acho que a gente tem muito Principalmente no balé, sabe Além, né De toda a pressão externa De corpo perfeito e tal Que a gente já tem na vida normal Tem mais a questão do balé E é bem aquilo Pra dançar Tu só precisa ter um corpo Independente do formato Mas eu não vou dizer pra vocês Que, ah, eu sempre me senti maravilhosa Dançando com o meu corpo Não, sabe Já tive momentos bem Bem tensos Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando aqui, ó Cadê essa? A arroba bailari Bailarenando aos 23 Falou Verdade que você já teve um piriri Minutos antes de entrar no palco Mentira Que eu me lembre Assim, acho que eu lembraria, né Porque seria uma situação muito única Mas nunca tive piriri Minutos antes de entrar no palco Que eu me lembre Só a vontade de fazer xixi mesmo Aquela vontade de fazer xixi Que é só nervosismo Porque tu tá na coxia e pensa Meu Deus, eu preciso muito fazer xixi Daí vai lá, dança Acaba a coreografia E tu nem lembra mais Que tu tava com vontade de fazer xixi A Camila Lettering Underline Ai, a Camila Lettering Sempre manda perguntas Vocês podem ver Todos os vídeos de perguntas Tem pergunta dela Ela falou Verdade que sua perna direita É melhor que a esquerda Na flexibilidade Verdade e mentira Por quê? A direita é muito mais flexível Ao lado Puxar ela ao lado Ou na frente Grande cara Essas coisas assim A direita é bem mais flexível Que a esquerda Não que a esquerda Não seja flexível Mas ela é mais durinha Assim que a direita Mas Quando se trata de Arabesque Puxar a perna atrás A esquerda é bem mais flexível Que a direita E até faz um pouco de sentido Porque quando a gente abre O grande cara A perna direita tá na frente E a perna esquerda tá atrás Como eu sempre tive mais facilidade Com a direita Então Eu acho que eu acabei Treinando mais A minha esquerda atrás E a minha direita na frente Entende? Não sei se isso faz sentido Pra vocês Mas pra mim faz Mas realmente Eu tenho essa Eu não tenho como dizer Qual que é melhor Qual que é pior A esquerda é melhor na frase A direita é melhor na frente E é isso aí Essa aqui assistiu os vlogs Ó A arroba Louise Ferreira Underline Falou Verdade que você é péssimo Do contemporâneo Nem vou falar Nem vou responder essa daqui Quem aí assistiu os últimos vlogs Já sabe A realidade E quem não assistiu Vai assistir então A arroba Isabelle Souza 60 Falou É verdade que você já ficou Um dia sem comer Porque estava com preguiça De preparar o almoço Mentira Assim As vezes eu acabo esquecendo De lanchar Da tarde Quando eu tô muito concentrada Em alguma coisa Da quando eu vejo Eu tô morrendo de fome Mas eu sempre como Eu nunca deixo de comer Mas eu já deixei De por exemplo assim Preparar um almoço decente Tipo assim Fazer um arroz Feijão Alguma coisa assim No almoço E comer qualquer coisa pronta Por preguiça Mas nunca deixei de comer Entendeu Já deixei de comer As coisas certas Mas nunca deixei de comer De me alimentar A Maria Underline Graça 2005 Perguntou Verdade que você já criou Sua própria coreografia? Verdade Porque na nossa formatura Da balerina Tem que criar um solo Fazer um solo de criação Coreografar e tal Já criei Já faz tempo Nem me lembro mais Como é que ele é Se vocês falarem Ah mostra pra gente Gente eu não lembro Porque já faz uns dois anos Então Mas já criei A arroba Underline Marta.querido Underline Falou Verdade que você já namorou Escondido Verdade Gente meus pais não deixavam Eu namorar Eles diziam que eu só ia poder namorar Depois que eu tivesse 15 anos E eu namorei desde os 13 anos de idade Então era escondido Mas assim Ai gente Não era nada demais Não era assim Nossa foram namoros assim Curtíssimos Nem conto como namorados Que eu já tive Sabe Mas já tive namoradinhos Assim nessa idade Eu só não contava pros meus pais Mas é óbvio que eles ficavam sabendo Sabe Aí eu Eles ficavam bravos comigo Mas O que que eles iam fazer né Arroba Lari Underline Emy Underline Trindade Falou Verdade que seus pais Pretendem ser vegetarianos também Ou eles já são Mentira Eles não são vegetarianos E eu sou a primeira vegetariana da minha família Eu acho assim Da minha família Não mentira Eu tenho uma prima que é vegetariana Mas assim Que eu saiba Só tem eu e ela De vegetarianos da minha família Inteira Assim Inteira das pessoas que eu convivo mais Mas os meus pais não pretendem Assim Eu acho que é muito questão de Visão De mundo Assim Não acho que é melhor ou pior É óbvio que meu sonho Era que todo mundo fosse vegetariano Vegano Sei lá Mas Por exemplo Meu pai foi criado na roça E lá eles Ele mesmo Ia lá matar a galinha Pra ele comer Ele cresceu assim Sabe Pra ele é É isso aí O que que eu vou dizer pra ele Sabe Que vai convencer ele A parar de comer carne Eu sempre né Tento plantar uma sementinha Lindo Vegetarianismo Fala uns negócios E tal Mas Eu imagino que isso não vai acontecer Mas tudo bem Cada um Toma suas decisões A gente tenta Né Plantar a sementinha Lá pra Na cabeça da pessoa Mas Também não vou ser aquela pessoa Chata Insistente Que briga com as pessoas Assim Cada um toma a sua decisão Né Arroba Estrela Underline Bíblica Falou É verdade que você sonha ser famosa Eu não sei o que que é ser famosa Assim pra vocês Mas Eu acho que é mentira Quando eu era criança Eu queria ser famosa Eu falava Ai o que que ia ser quando eu crescer Eu falava Eu quero ser famosa Mas agora eu vejo isso de um jeito um pouco diferente Sabe Eu quero sim Que o canal cresça Que o Instagram cresça Mas pra mim Famoso É tipo assim Artistas Nacionalmente famosa Sabe Que tu fala o nome que conhece Sabe Sei lá Atores Atrizes da Globo Ou outro canal Sei lá Entende Pra mim Isso sim é ser famoso Agora tu ser conhecido Aí eu quero Mas ser famoso Famoso Tipo assim Não posso sair na rua Sem segurança Eu não quero Não quero chegar nesse ponto E nem acho que vou Sabe Eu gosto da nossa comunidade Assim do jeito que ela é Que eu consigo interagir com vocês Responder e tudo Quero que cresça Porque afinal É um trabalho pra mim Né É a minha ponte de renda Digamos assim Então quanto mais pessoas me assistindo Melhor né Pra mim financeiramente falando Mas eu não quero que se torne uma coisa Assim que eu perca o controle Entende Então não Não quero ser famosa Gente Vou escolher mais uma pra responder Vamos ver aqui Deixa eu escolher uma bem legal Que tem muita, muita, muita repetida Arroba Marifalvares falou Seu namorado te apoia no balé e no canal E verdade Sempre Assim Deixa eu falar um negócio pra vocês Quando a gente começou a namorar Eu já tava no balé E já era na época que eu tava Super dedicada no balé E eu lembro que eu sempre falei pro Fábio assim Tu tá entrando na minha vida agora, né Assim A gente tá começando a namorar agora e tal O balé já tá aqui há muito tempo O balé é a minha prioridade no momento A gente vai ter esse relacionamento Vamos se esforçar pra isso dar certo Mas O balé chegou muito antes E É muito importante pra mim Então Assim Não vou faltar ensaio pra Sair contigo Se eu tiver apresentação no fim de semana É isso aí Entende? Sempre falei isso pra ele Eu acho muito ruim Quando a pessoa Começa a namorar alguém E Acaba deixando de fazer as coisas Que ela já fazia antes Que ela gostava, né Claro Que ela gostava de fazer antes Pra ficar com aquela pessoa Sabe? Eu acho que não Acho que tu não tem que deixar de fazer as coisas que tu gosta Só porque tu tá namorando alguém Então não é que eu, né Escantei o Fabio Deixei ele de lado Não é isso Mas ele sempre apoiou Sempre disse É ok Essa é a tua vida Eu aceito, né Tua vida Continue com a sua vida Continuo com a minha Mas vamos ficar juntos E com o canal Ele foi uma das pessoas Que me incentivou muito a criar Porque eu criei A gente já tava namorando Fazia uns 3 anos, eu acho E eu já compartilhava com ele Essa ideia há muito tempo Nossa Tipo assim Desde que a gente começou a namorar Eu já falava pra ele Que eu tinha vontade Porque eu sempre tive essa vontade, né Já contei aqui pra vocês Eu já falava pra ele Que eu pensava e tal Mas não era nada certo Daí eu lembro que uma vez ele falou Ah, grava um vídeo Edita e me mostra Daí a gente vê Sei lá, sabe Pra ver como é que ia ser Mas eu nunca fiz isso Eu nunca Quer dizer Eu cheguei a gravar esse vídeo Nossa Gente, faz muito tempo Eu cheguei a gravar esse vídeo Mas eu nunca editei ele, sabe E enfim Com o tempo fui criando as coisas Mas ele sempre apoiou sim E eu acho isso muito importante Em qualquer relacionamento, sabe Que a pessoa apoia os teus sonhos Teus objetivos Assim como eu apoio os dele Eu espero que ele apoie os meus de volta Sabe Tenham isso como pré-requisito Num futuro namorado Namorada Ou o que seja Eu acho muito importante Mesmo assim Mas esse foi o vídeo de hoje Gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se vocês gostam desse vídeo De interação Não esquece de me seguir lá No meu Instagram Que é Para sempre poder participar Desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações E um super beijo pra vocês Tchau Tchau